Aê pessoal, a fazenda. Agora tá gravando. Aê pessoal, pra quem tava curioso pra saber como que tá o rancho, várias pessoas perguntaram aí no canal. 2023, novembro, viemos aqui pra mostrar pra vocês. Ó, esse aqui é o pé, acredite se quiser, quem acompanha a gente aí desde o começo do rancho vai se espantar, é o pé de manga. É moleza não, o buraco ali vai ser grande, o vizinho aqui é tão legal que arrumou uma daquela pra mim, ó. Aqui gente, brinca não, brinca não. E bora cavar aqui, que hoje vai ser longo. Aqui nessa cova vai ser o pé de manga, né bem? Isso aí. Primeiro buraco feito, primeira planta praticamente plantada, o pé de manga. Olha o tamanho dele, vocês viram, a gente trouxe do vaso lá de casa. Gente, olha o tanto de manguinha. Fora os que a gente já tirou, olha aí pra vocês verem, ó. Olha que coisa mais linda. Mas tá no final da colheita. Tá no finalzinho, ó, tem mais ali. Esse aqui é o pé de laranja, tá mais ou menos, tem que adubar bastante. Vamos ver se a gente retoma aí, né amor, as obras aqui no rancho. É isso aí, depois de um ano sem vir aqui. É, fala a verdade, a enchente desanimou um pouco a gente. Quem vai comprar terreno assim, beira de rio, gente, vocês tem que prestar bastante atenção. Olha o pé de pitanga roxa. Que coisa mais linda que tá. Esse se deu bem aqui, vai crescer bastante. Tá precisando podar, pessoal. A gente tem que trazer a tesoura pra podar. Agora quem viu a colheita que deu esse pé de limão. E tá bonito, cresceu bem, ó. Tem bastante, tem bastante, amor. Aqui, ó. Tem limãozinho. Tem limãozinho já, ó. Vai dar bom, vai dar bom. Vamos voltar com mais frequência. Ali o pé de jabuticaba precisando podar também. O pé de jabuticaba gostou e amou. Tá gigantão também. Olha que lindo. Bonito mesmo. Não tá maior do que eu, mas tá lindo. Agora esse daqui nunca, nunca foi, né? Percebe-se que as frutas cítricas, elas não estão se dando muito bem. Não, ó. A gente trata os pulgão, pessoal, mas, ó, tem que tratar com uma frequência muito grande. Esse, esse tipo de pé de fruta, ele é bom quando você mora no lugar. Pra você tá sempre passando um veneninho, adubando. Aí ali tinha bastante pé de abacaxi, né? Abacaxi sobraram só dois pés. Com a enchente morreu tudo. A gente até colheu abacaxi daqui, pessoal, docinho. A roça de mandioca sobraram três pés. Três pés. A de milho acabou, acabou, acabou. Milho não existe. Não existe mais. Bananeira, ó. Bananeira tá resistindo. Ó, tem cinco, cinco cachos de banana aí. Tá bonitinho. Tirou o olho deles, né? Agora vai crescer bonito. O passarinho fez um ninho aqui, ó. Na covinha do pé de banana. E é isso, pessoal. Os pés de figo não resistiram à enchente, à seca, agora tá seca, né? Mas vamos ver se a gente volta com ele daí, ó. Pra você que tava curioso, tá aí o rancho, né, marido? É isso aí, pessoal. Voltamos, hein? Tem os videozinhos do tablado. Vamos colocar também pra vocês aí voltar a pescar nesse tablado, né? Agora tá na Piracema, pessoal. Uma pergunta que fazem demais aqui pra gente, nos comentários. Ah, mas na Piracema não pode pescar? Pode pescar. Só que tem algumas regras pra você pescar na Piracema. Primeira, não pode ser embarcado. Não pode ser embarcado, não pode ser entablado. Você pode pescar do barranco, com varinha simples. Nada de isca viva. Toma cuidado. Se você pegar algum peixe que não for permitido, que são peixes nativos da região, né? Do rio ali, da bacia hidrográfica do seu lugar. Aqui tô falando de São Paulo. Piau você não pode levar. Se a polícia ambiental chegar e você tiver com um piau no saco do peixe, você tá frito. Você tá frito. Vão apreender sua tralha, entendeu? Então, leva só uma varinha, uma minhoca. Pega ali, ó, uma tilápia. Você pode pegar. Tucunaré pode pegar. Tem várias espécies que você pode estar pescando nessa época e levar. Mas se você tem medo de estar na beira do rio assim, pesque em lagoa. Lagoa você pode pegar lá, tilápia. Também é vontade. Lagoa não é proibida. Então, essa é uma pergunta muito frequente aqui. Já fica a resposta aí pra vocês, tá? Tem bastante vídeo na internet aí que tá mostrando. O pessoal tá pegando pesado, tá? A polícia ambiental não tá tendo dó, não. Multa. Mais de dois mil reais. Acima de mil reais. Você perde tudo sua tralha. Ainda você leva um processo. Faz isso, não. Então, é isso, pessoal. Aqui tá o rancho pra vocês verem, né? O nosso terreno aqui. Tabladinho. Vamos pôr aí umas imagens pra vocês. E vai pescar. Não deixa de pescar. Vai em pesqueiro também, que é legal. Tá? Aí, se for pescar no rio, segue as regras direitinho, que dá tudo certo no final. Tá bom? Então, é isso aí, né, marido? É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço no coração de cada um de vocês. O Pescaria Aventura. Eu e ela. E hoje a pantera não está. E o sol tá rachando.